Polícia Federal desarticula a quadrilha que contrabandeava agrotóxicos do Uruguai para o Rio Grande do Sul. Operação da Polícia Civil investiga fraudes em licitações na contratação de empresas para coleta e tratamento de água. Churrasco mais salgado na semana farroupilha. Cortes de carne preferidos dos gaúchos estão entre os principais responsáveis pelo aumento da inflação no começo de setembro. Prefeitura lança edital para duplicar coleta mecanizada de lixo orgânico em Porto Alegre. Médicos estrangeiros que vão trabalhar no Estado recebem curso preparatório na Escola de Saúde Pública. A Assembleia aprova por unanimidade projeto que institui passe livre estudantil no transporte intermunicipal do Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Na semana farroupilha, a principal tradição do gaúcho ficou mais cara. Os cortes de carne preferidos para o churrasco tiveram aumento de preço na capital. Conforme levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor em Porto Alegre foi de 0,47% na segunda semana de setembro. O indicador desacelerou na comparação com o levantamento anterior, quando ficou em 0,52%. No entanto, ainda é a maior taxa do país. Neste ano, os alimentos dos galdérios ficaram mais salgados. A variação média dos itens utilizados na semana farroupilha teve alta de 11,84%. Arroz, para fazer o bom e velho carreteiro, subiu 17,01%, assim como a costela bovina, com alta de 9,3%. A costela suína, 13,69%, paleta de carneiro, 12,79%, alta também da costela de carneiro, com 14,94%. Nós tivemos altas que impactaram muito o churrasco do gaúcho agora para a semana farroupilha. O consumo vem aumentando e a produção não está acompanhando esse aumento. Mas uma das carnes sofreu retração, a maminha, de 3,58%. Se o consumidor tiver um pouco de paciência, tiver sorte, ele vai encontrar algumas ofertas que vão ajudar ele no churrasco. Uma das bebidas preferidas pelos gaúchos, o famoso chimarrão, foi o item que mais sofreu influência no valor. Em 12 meses, um aumento de 51,53%. De 2 milhões para cá, houve uma redução muito expressiva na quantidade de árvores, o que reduziu a capacidade da indústria de produzir erva-mátia. Além disso, o clima não ajudou na produção das folhas deste ano. Então, as folhas menores, menor produtividade, menor oferta de matéria-prima. Procurar o produto, procurar a qualidade e fazer uma pesquisa no mercado que ele vai conseguir driblar parte desta inflação. A Polícia Federal desarticulou uma rede de contrabando de agrotóxicos do Uruguai para o Rio Grande do Sul. A Operação Ceifa começou há sete meses e teve como objetivo o combate a crimes ambientais. De acordo com as investigações, os agrotóxicos eram trazidos do Uruguai e armazenados em Jaguarão. Depois, eram distribuídos para agricultores de diversas regiões do estado. Também havia um centro de distribuição em uma propriedade rural voltada à produção de arroz em Guaíba. Em Guaíba, nós cumprimos uma prisão preventiva e um mandado de busca. Esse mandado de busca foi numa propriedade rural, de um arrozeiro, onde esse agrotóxico vinha do Uruguai para o Brasil, via contrabando. E ali era depositado até ser distribuído para o consumo final de outros agricultores. Até agora, neste ano, a Polícia Federal já prendeu quase sete toneladas de defensivos agrícolas, superando a cerca de quatro toneladas do ano passado. É um impacto muito grande na saúde humana, no meio ambiente. Realmente, essas organizações criminais acabam fortalecendo uma situação de concorrência desleal, porque os agricultores que recorrem a esses insumos, além de causar um prejuízo ambiental, eles também promovem uma concorrência desleal com aqueles agricultores que utilizam o agrotóxico legalizado. A Polícia Civil iniciou, nesta madrugada, a Operação Água Limpa, que investiga fraudes em licitações de tratamento de água envolvendo 14 municípios do Estado. A investigação começou no ano passado. A suspeita é de que as empresas estariam apresentando falsas propostas para saírem em vantagem nos pleitos. Eles fazem um rodízio nas empresas que ganham a licitação. Até num dos casos que nós já temos apontado no bojo do inquérito, é de que no mesmo local, na verdade, funcionam duas pessoas jurídicas, umas pertencentes a uma única pessoa ou a um único grupo de pessoas. E, ao invés de, por exemplo, fazer uma modalidade de pregão eletrônico, eles fazem a modalidade de carta-convite. Só que o próprio empresário, ele mesmo vai, procura a prefeitura, e indica as empresas que devem ser convidadas para o pregão. Com permissão judicial, a delegacia de Bento Gonçalves gravou as conversas de dois empresários oferecendo dinheiro para serem vencedores nas licitações de Montebello do Sul. Neste vídeo, um deles entrega dois mil reais para que o processo seja refeito em favor da sua empresa. Os dois empresários foram presos. O que nós estamos agora investigando é se há essa união, se essas empresas, todas elas, estão em colúio, para que cada uma ganhe em alguma região. Como eu falei, ganha na região sul, na região norte, tu, aqui. Então, é isso que nós estamos agora verificando através das investigações para, posteriormente, então, podermos delimitar aonde uma atuava, aonde a outra atuava. A estimativa do prejuízo causado pelas fraudes fica em torno de 5 milhões de reais. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão foram emitidos. Durante a operação, amostras de água foram recolhidas nas cidades suspeitas para verificação da potabilidade. Nós estamos dependendo desta perícia para confirmar a existência ou não do crime contra a saúde pública, embora existam provas outras que demonstram já, no primeiro momento, a existência, a possível existência desse delito. Porto Alegre deve dobrar o número de contêineres para a coleta automatizada de resíduos orgânicos até o final do primeiro semestre de 2014. A Prefeitura da capital lançou hoje edital de licitação do serviço com um investimento de até 14 milhões de reais previsto para os próximos 24 meses. Porto Alegre tem hoje 1.200 contêineres para a coleta automatizada de resíduos orgânicos. A maioria está nos bairros da região central. A meta é ampliar esse perímetro de abrangência com mais 1.200 contêineres, conforme prevê edital de licitação. Nós estamos modernizando o sistema da coleta do lixo domiciliar e orgânico nessas regiões onde há um adensamento populacional muito grande e também estamos fazendo com que esse sistema vá em direção do centro histórico das regiões com maior adensamento populacional até os bairros mais distantes. Nós temos uma previsão que consta do próprio edital que no dia 18 de outubro vai ocorrer o recebimento dos envelopes, que são as propostas que os interessados vão manifestar, e conforme colocaram também pela Secretaria da Fazenda, que desenvolve o processo junto conosco e também com a Procuradora-Geral do Município, num prazo não superior a 180 dias, nós devemos estar com o processo licitatório concluído. Após a conclusão do processo licitatório, vamos ter um período também de implantação da coleta mecanizada e nós acreditamos que até o final do primeiro semestre de 2014 isso seja possível. Porto Alegre é pioneira na coleta automatizada de lixo com contêineres, mas para manter a cidade limpa é preciso muito mais um sistema eficiente, moderno, desse tipo de coleta. É preciso que a população entenda que não se pode fazer da área ao redor do contêiner um depósito de lixo. Os contêineres são somente para a colocação de resíduos orgânicos. O descarte de lixo seco tem dito nos certos de acordo com o bairro. O lixo reciclado sustenta mais de 800 trabalhadores que, organizados em cooperativas, estão nos 17 calpões de reciclagem da cidade. Então, não colocarmos o lixo orgânico com o lixo reciclado é uma questão ambiental. Obviamente, não podemos simplesmente descartar o lixo reciclado junto com o lixo orgânico, ele se perderá. Em segundo lugar, esse lixo reciclado poderá dar sustentação ainda melhor às famílias que trabalham com a reciclagem de lixo em Porto Alegre. As centrais de abastecimento do Estado não abrem amanhã para compensar o feriado de 20 de setembro, quando os permissionários vão trabalhar normalmente da 1 da tarde às 7 da noite. Já o setor administrativo da SEASA terá expediente normal nesta quarta-feira e interrompe as atividades na sexta. No sábado, funcionará somente o setor de flores das 8 da manhã ao meio-dia. Veja a seguir. Estrangeiros do programa Mais Médicos que vão atuar no Estado participam de curso de adaptação na Escola de Saúde Pública. Os profissionais contratados pelo programa Mais Médicos do governo federal se preparam para trabalhar no Estado. Na Escola de Saúde Pública, eles aprofundam o conhecimento sobre a realidade do setor. 30 cidades gaúchas irão receber os 49 médicos do programa do Ministério da Saúde. Aqui, eles recebem instruções sobre a realidade brasileira, critérios clínicos e siglas utilizadas nas unidades. Os profissionais estão reservados e não querem conceder entrevista, mas já se adaptaram ao Rio Grande do Sul. Estamos chegando, estamos se ambientando, então, na verdade, assim, todos têm recebido manifestações da população muito boas. Acho que a população está muito ansiosa, muito esperançosa desses médicos trabalharem. Com relação à clínica, eles estão super tranquilos, né, eu acho que é isso. Médicos da Arábia Saudita, da Argentina, de Honduras, Palestina, Portugal, Rússia, Ucrânia e Cuba. Os profissionais de saúde ainda vão receber orientações esta semana e já sabem em que município atuar. Inclusive visitaram algumas unidades de saúde e as primeiras impressões foram positivas. Principalmente com o trabalho dos agentes comunitários, que conhecem a população, são próximos dos pacientes. Um trabalho humanizado, que em Cuba é referência. Uma das maiores referências junto com Inglaterra, com Canadá, né, talvez as três maiores referências da atenção básica, atenção primária no mundo são esses três países. São pessoas que vão estar trabalhando na atenção básica, 40 horas por semana. Não vão poder trabalhar em hospital. Então a gente vai ter, talvez historicamente, um momento onde mais a gente vai ter gente trabalhando na atenção básica mesmo. Isso acho que vai dar um... vai ter um efeito, né, que a gente vai ter que analisar aí nos próximos anos. O Palácio Piratini iniciou hoje a 27ª edição do Programa de Interiorização do Executivo. Até a próxima sexta-feira, a comitiva vai visitar 12 municípios da região sul do Estado. Acompanhado pelo vice-governador Beto Gril e por secretários de Estado, Tasso Genro iniciou as atividades em Camacuã, visitando as instalações da Camil, uma empresa gaúcha multinacional que exporta arroz para 60 países e tem unidades no Uruguai, Argentina, Peru e Chile. No encontro, foi reafirmada a nova política para o arroz gaúcho com a iniciativa de redução tributária para o setor. A medida deve melhorar a competitividade do grão plantado no Rio Grande do Sul. O governo do Estado abre mão de 3,5% da sua renda em direção da indústria, mas em compensação também ele amplia a sua base de arrecadação. O desenvolvimento da oricicultura no sul do Estado também foi a pauta do segundo evento da manhã na empresa Grãos de la Vecchia. Foram inaugurados quatro novos silos de secagem de arroz. Esse evento aqui é um exemplo da capacidade empreendedora do empresário gaúcho, da qualidade da nossa classe trabalhadora. Uma família que veio de Santa Catarina para cá, hoje faz um sucesso extraordinário. E também a presença do Estado como planejador e indutor do desenvolvimento. A empresa é um exemplo de crescimento no setor. Quando começou as atividades em 2008, trabalhava com 200 hectares. E hoje, o arroz é plantado em 2.500 hectares. Nos últimos anos, a produção aumentou cerca de 200%. No final do evento, o governador falou sobre os desafios para a região sul do Estado. O desafio da metade sul até há pouco era desenvolvimento, falta de investimentos e estagnação. Esses eram os problemas. Agora os problemas são outros. O desenvolvimento está em andamento. Os novos desafios é habitação, é mais infraestrutura e mais qualidade para os investimentos. São problemas novos. E nós vamos agora a um contato ao vivo com a repórter Silvana Granja, que acompanha a comitiva do Governo do Estado. Boa noite, Silvana. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Durante a tarde, o governador realizou atividades muito aguardadas pela população aqui de São Oriente do Sul, como é o caso da Unidade Básica de Saúde do bairro Lomba, que foi inaugurada com o triplo de tamanho do posto que existia até agora, teve investimentos de R$ 400 mil, que vai atender mais de 4.500 pessoas. Outra conquista da comunidade foi o primeiro corpo de bombeiros do município de São Lourenço, que até então tinha se detendido a atendimento dos bombeiros de Pelotas, que fica a uma distância de cerca de 60 quilômetros. A nova unidade já começa a atuar com o efetivo de 20 servidores e um caminhão conquistado através da consulta popular. No início da tarde, o governador também anunciou investimentos de R$ 4.200.000, para a reabertura da Coopar, cooperativa que vai alavancar o desenvolvimento do setor leiteiro na região. A Cooperta foi mais uma cooperativa a receber investimentos estaduais, com valor de R$ 200 mil, para a compra de câmaras frias e equipamentos para o beneficiamento de pescados. Amanhã, a comitiva segue para o município de Pelotas, em Jaguarão. É com você, Lívia e Vinícius. Obrigada, Silvana. Bom, e como a Silvana nos falou, a comitiva do Palácio Piratini segue amanhã para os municípios de Pelotas, Jaguarão, Arroio Grande, Herval e Pedro Osório. Vamos ver então como estará o tempo nesta quarta-feira na região. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, amanhã faz frio não só na metade sul, como em todo o estado. E há possibilidade de formação de geadas em praticamente todas as regiões. Durante a tarde, a presença do sol deixa as temperaturas amenas. Na região metropolitana, a quarta-feira vai ser ensolarada, mas faz apenas 6 graus pela manhã em Porto Alegre. Em Pelotas, no sul do estado, variação de nebulosidade, máxima de 16 graus. Na região norte, dia de tempo bom, mas o amanhecer será gelado, mínima de 1 grau em Passo Fundo. Poucas nuvens no centro do estado. As temperaturas não passam dos 17 graus em Cachoeira do Sul. Céu claro na fronteira oeste. Os termômetros marcam 18 graus em Itaqui. Na semana em que o Rio Grande do Sul comemora a sua mais importante data, o Mobiliza de hoje aborda a Revolução Farroupilha. O programa discute o contexto histórico da Guerra dos Farrapos e os motivos que levaram os gaúchos à revolta contra o Império Brasileiro. Participam da entrevista o professor de História da Universidade de Passo Fundo, Tal Golim, o presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Rodi Borghetti, e o historiador Moacir Flores. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite e também pode ser assistido pela internet no endereço www.tve.com.br, inclusive por celulares e tablets. A reprise acontece no sábado, às 2h da tarde. Assista depois do intervalo. A Assembleia aprova projeto do Executivo que institui passe livre estudantil no Rio Grande do Sul. Depois de passar por uma reforma, a unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Novo Hamburgo foi entregue ao público hoje. Os 14 novos leitos distribuídos em um total de mais de 400 metros quadrados, a UTI conta com infraestrutura modernizada. O investimento total da obra foi de quase 900 mil reais. Para o prefeito Luiz Lauerman, a melhora no hospital vai refletir no atendimento de hamburguenses e de pacientes da região. Nós vivemos um período de diminuição de leitos hospitalares no país. Nós estamos aumentando em 14 o número de leitos de UTI, não só para a população de Novo Hamburgo, mas também aqui para o Vale do Sinos, para o Vale do Paranhana. É uma sensação de muita alegria, de missão cumprida, com mais uma etapa de reforma, de restauração de toda a estrutura do Hospital Municipal. O foco agora, segundo o prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauerman, é possibilitar melhorias em outras áreas do hospital. As próximas reformas a serem concluídas e entregues à população são no centro obstétrico, na UTI neonatal e no centro cirúrgico. Tem vários equipamentos que estão em processo licitatório, ou por iniciar processo licitatório, para que nós possamos colocar a disposição do hospital e qualificar os serviços aqui do Hospital Geral Municipal de Novo Hamburgo. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre autorizou a reabertura do restaurante universitário do Campus do Vale da URGS, que estava interditado desde o dia 2 de setembro, em função de problemas de saúde. Após vistoria realizada hoje, os fiscais constataram a solução das irregularidades verificadas no início do mês, que colocavam em risco a preparação dos alimentos. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul abriu pela internet as inscrições para o vestibular 2014. As provas serão aplicadas entre os dias 5 e 8 de janeiro. Entrar em uma universidade marca o início de uma nova etapa de vida. Quem já é aluno da URGS valoriza a oportunidade de fazer sua formação profissional na quarta melhor instituição universitária do país, conforme ranking feito pela Folha de São Paulo. Tem bastante condições, mas infraestrutura é bem bacana. Acho que bons professores também, por isso que talvez consegui esse conceito. Estou numa instituição que está me dando recursos de aprender. No ano que vem, mais de 5 mil vestibulandos vão ingressar em 89 cursos de graduação da universidade. As inscrições para o vestibular podem ser feitas até 20 de outubro, mas é preciso que os candidatos fiquem atentos. Nós temos 70% das vagas que são estabelecidas para o ingresso universal e 30% para as ações afirmativas. Nós temos uma outra questão, que é a questão dos candidatos que se inserem na categoria das ações afirmativas, mas com renda inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa da família. Para a realização da matrícula, eles vão necessitar de apresentar uma série de documentos para comprovar a sua condição econômica. A Assembleia Legislativa aprovou há pouco, por unanimidade, o projeto do Executivo que institui o passe livre estudantil no transporte intermunicipal do Estado. A lei deve entrar em vigor já no mês de outubro. A expectativa dos estudantes era pela aprovação do projeto que garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal aos que possuem renda mensal de até 1 salário mínimo e meio per capita. Antes da votação, manifestações da plateia. É um projeto revolucionário, na medida em que vai começar a incluir os estudantes que muitas vezes, mesmo com uma bolsa do ProUni, mesmo ganhando algum curso gratuito, deixa de estudar porque não consegue se arcar com os custos da universidade, como o xerox, a passagem. E hoje a passagem se demonstra como o maior impeditivo. Um dos pontos de discussão do projeto refere-se à expansão do benefício para estudantes residentes em outros municípios não pertencentes à região metropolitana e nem aos aglomerados urbanos. O que nós estamos propondo é o processo de igualdade de tratamento, porque isso pode ser lá na frente não só uma frustração, mas pode ser também um motivo de ações jurídicas, ações que venham requerer direitos iguais. Mas está sendo quebrada a isonomia do tratamento. Estudantes de Santa Rosa, de Passo Fundo, de Santa Maria ou de Uruguaiana não terão os mesmos benefícios que os estudantes da região metropolitana ou Caxias ou Pelota. A emenda é porque o projeto do governo, ele subsidia integralmente para a região metropolitana e ele diz que vai convenhar com as prefeituras, mas não diz que é integralmente. Então a nossa emenda é no texto dizer que o subsídio que o governo vai dar para as prefeituras fora da região metropolitana será integralmente. Nós queremos ser para ter passe livre, seja para todos, dentro dos critérios que o governo estabeleceu. Mas a emenda que tratava dessa questão foi rejeitada. O líder do governo na Assembleia comentou sobre a impossibilidade da aprovação com as emendas e que o projeto é pioneiro no Brasil. Entendemos que é o que conseguimos construir até agora e é uma proposta exatamente responsável que dá conta do orçamento do Estado nesse momento. Isso não quer dizer que a gente não possa no futuro, logicamente, avançar. Mas nesse caso específico, nós estamos garantindo o passe livre para todos aqueles que usam o transporte público das regiões metropolitana e estamos conseguindo o mesmo valor para aqueles que usam o fretamento entre municípios das outras regiões do Estado. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho